Bom dia, amigos. Mais ou menos, na mesma linha do episódio mais que marcante na vida do nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker, que eu comentei com vocês ontem, o almoço que ele e o pai dele tiveram com um amigo da família, o genial economista Joseph Schumpeter, cinco dias antes do economista morrer, e onde o tema do almoço foi legado na cidade de Nova York, em 1949, Drucker, volta e meia, lembrava-se de um outro episódio com um dos seus estimados professores. Contava Drucker, aspas, Quando eu tinha 13 anos, um professor de religião, o padre Flieger, entrou na classe dos meninos perguntando, Pelo que vocês devem ser lembrados, nenhum de nós, evidentemente, respondeu. Então ele riu e disse, Eu não esperava que vocês fossem capazes de responder. Porém, se vocês não conseguirem responder essa pergunta quando tiverem 50 anos, terão desperdiçado a vida. Assim, completa Drucker, Se você tiver sorte de cruzar alguém com a autoridade moral do padre Flieger, que lhe fará essa pergunta bem cedo, para que você a repita pelo resto da vida, talvez tenha valido a pena viver. É isso, amigos. Jamais deixamos de nos preocupar com o nosso legado, com aquilo que pretendemos deixar, nós e nossas empresas. Por exemplo, vamos partir um dia deixando nosso país, não obstante suas riquezas e potenciais, como um país medíocre, pífio, irrelevante, diante de todos os seus potenciais? Vamos seguir de braços cruzados? Não vamos fazer nada? Bom dia e até amanhã.